Eu vou gravar eles ali Deixa eu terminar, deixa eu terminar Eu vou gravar eles Bora mamão, vai Fica de quatro ali, bota a roupinha Pode botar a roupinha, vai Vai cabrinho Vai, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Eita miséria Como é que é? Como é que é a perninha? E a bunda, nada ainda Ai, ai, ai Ai, ai Ai, babão Bota a bundinha pra fora Fala que você não tem bunda Tem que jogar assim, ó Vai, é Bota pra cima a calça Que ela falou que tá mais Tá mostrando o cofre Vai Vai pra lá, vai pra lá Eita babão É isso mesmo Entendeu? Galoteou um monte de gente Tá fazendo um tigrinho Tá fazendo um tigrinho É isso Ai Filha da mãe Cara, tô com sua ponte Vai Vai Bora Ai São três Bora Não come não Não come não Ai Vai Pera aí Tá dando pra mata Pera aí Calma aí Vai 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 cabrito Vai cabrito Vai cabrito Vai cabrito Bota a bundinha pra fora Vai 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 cabra Vai cabra Vai cabra Vai cabra Mais E pira mais Calma Já vai Vai Viado, ela tá cheia de vermelho Vai Que pariu Come não Vai cabrito Vai cabrito Vai 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 Aê Foda-se, eu desisto Eu quero também Cris E aí E aí Vai Vai Cortei Cortei Que pariu 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 Vai pra trás Vai para trás Desgraça Caprichando aí Caprichando aí Eu vou Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Amei que eu comi nessa porra! Rapaz, ela botou fundo dentro! Tá vermelho aqui, ó! Tá vermelho? Deixa eu ver, deixa eu ver! Eita besteira! Funda vermelho! Tá todo adormecido! Porrada do caralho! Vai! Ah, não dói, não dói! Toma! Pera na moral, pernóis, você vai apanhar! Não, não! Você vai, você vai! Mano, chato, por favor! Eu sou otário agora! Mas se você não for, vai os bancos que você vai me pedir, eu não vou! Ei, ei! Quero que tu seja combinado! Todo mundo pedindo pra você rir! Todo mundo, vai! Eu como bagulho! Sai dessa! Não!